A sede da Prefeitura Municipal de Pacajus está passando por uma reforma e a TV Web Liberdade veio aqui acompanhar na manhã de hoje como é que está sendo este processo e mostrar para vocês. Acompanhem. Agora nós estamos aqui com o prefeito da cidade de Pacajus, Bruno Figueiredo. Bruno, a gente ao chegar aqui na sede da Prefeitura Municipal de Pacajus percebe que o ambiente está ficando bem bonito, certo? E aí eu vou lhe perguntar qual é o intuito dessa reforma, né? A gente sabe que, eu acredito, que é para deixar um ambiente mais transparente, mais moderno. De fato, realmente é isso, Bruno? Bom dia. Bom dia, né? Bom dia a todos que estão nos escutando, nos assistindo. Na verdade é isso mesmo, para deixar mais transparente, para deixar mais moderno. Mas tem um detalhe especial, que é para deixar mais ágil, para que os processos da Prefeitura sejam mais ágiles e acabem ajudando aí nas nossas reformas, nas nossas construções, nos nossos próprios atendimentos à população, para que as coisas que a população precise, né? Os pedidos da população cheguem mais rápido, né? Elas com mais eficiência, com mais qualidade. Então, tudo isso vai agilizar todos os processos da Prefeitura. Já que, das dez secretarias, oito vão estar aqui dentro desse espaço, né? A parte administrativa vai estar aqui dentro. Duas dessas oito secretarias vão ter também gabinete para os secretários nas próprias secretarias, né? A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Mas o restante, elas vão estar todas aqui nesse local, fazendo com que todos esses processos fiquem mais ágeis e a consequência disso é mais reforma, mais qualidade no atendimento para a população, mais controle também, né? Transparência. Eu acredito que isso aqui seja realmente a obra principal, né? De toda a minha gestão. Porque vai fazer com que as outras obras possam andar melhor, possam percorrer melhor. E o principal também é o atendimento à população, né? Já que aqui você vai ter aqui um atendimento nota 10, né? Com todo o apoio para a população. Quem chegar aqui não vai sair daqui sem resposta, sem direcionamento. Então, acho que aqui vai realmente dar um atendimento especial para toda a população de Parcajus. Bruno, agora eu vou pegar uma fala sua, né? Que você já falou que a Prefeitura é o coração da cidade, né? Se a Prefeitura ali, ela não estiver bem e tal, as outras coisas, por consequência, elas não vão bem. Então, é importante que uma Prefeitura, ela esteja funcionando corretamente para as coisas fluírem, não é? É, exatamente. O coração vai comandar todo o restante, né? E aqui, o coração de todo o setor público de Parcajus, ele vai estar compacto, né? Teoricamente, assim... Teoricamente, não. Na prática, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter menos funcionários, né? Menos burocracia, fazendo com que as coisas andem mais rápido. E aqui, funcionando direitinho, o resto tudo, eu tenho certeza que vai funcionar muito bem. Bruno, e aí, tem alguma previsão? A gente sabe que está bem caminhado, né? As coisas por aqui. Mas, já tem alguma previsão, assim, de entrega dessa reforma, né? Essa daqui da Prefeitura? Na verdade, assim, a gente vai começar a atender hoje aqui, né? O prefeito vai começar a atender hoje aqui. A partir de amanhã, as secretarias vão começar as mudanças, né? Eu vou fazer devagarzinho, porque senão vai vir muita gente de uma vez só. Então, eu acredito que mais aí, uma, duas semanas, no mais tardar, nós vamos estar aí fazendo, realmente, a inauguração. Já com todo mundo trabalhando, com todo mundo nos seus locais de trabalho, né? E tudo funcionando perfeitamente. Vai ter um pouquinho de lentidão nesses 15 dias, porque a gente também vai fazer treinamento com todos os servidores que vão trabalhar aqui. Eles vão passar pela orientação, de como atender as pessoas, de como se comportar nesse ambiente de trabalho, né? Porque aqui, como todo mundo vai trabalhar junto, ninguém pode estar falando alto, ninguém pode estar falando coisas que não sejam específicas do trabalho. Então, todas essas pessoas que vão trabalhar aqui, vão passar por esse treinamento, para que o trabalho aqui ocorra o melhor possível. Então, está aí o prefeito da cidade de Pacajus, Bruno Figueiredo, falando um pouquinho com a gente sobre esta reforma que está sendo feita aqui na sede da Prefeitura de Pacajus. E quando estiver pronto, é claro que a gente vem aqui conferir como ficou, né? Bruno, desde já, muito obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, quero convidar, sim. Assim que estiver pronto, eu quero convidar a população que venha, que possa visitar, que aqui vai ser aberto, bem fácil de ser visitado. Isso quer dizer, a pessoa anda ali no corredor, vendo todos os setores da Prefeitura. Então, é um local fácil de visitação, fácil de instrução. Então, eu convido a população que venha, olhar aqui como está ficando a Prefeitura de vocês. Então, está aí com imagens de Adnil Oliveira. Eu sou o Pedro Estevam para o programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro.